A CIDADE NO BRASIL Eu não sei qual dos dois é melhor não Deixa eu ver Deixa eu ver se foi isso que eu usei Porque o que eu testei é que eu tenho coisa que é Diferente Abriu meu O seu tá melhor de ir pra reta do que eu tinha aqui Olha o que adesivo Diferente O meu nome O meu nome É do TRL mesmo Diferente 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 Eu vou testar isso aqui, o que vai dar é isso aqui mesmo seis oito oitenta e dois quarenta e dois quarenta e seis porra por que que eu fecho o negócio O que é isso aqui, oitenta e dois quarenta e seis dois oito, beleza O tecido gerenciamento de RS é uma merda por que o botão que eu aperto é o mesmo do menu, me atrapalha pra caralho vende 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 não dá, é que você tem bastante botão até, né vende Temo é tudo em uso já vende Eu acho que o caminhão não chegou Tem um minutinho Mi? Vou descer rapidinho pra ela começar Boa noite O que você está fazendo com o treino? O mais chato. Que tipo de classificação é geramento do ERS, provavelmente. Isso. Eu acho que no sábado eu não vou conseguir assistir Sprint. Por que? Eu vou começar o curso de Power BI. Ah, entendi. Ok. Ok. Eu pensei bem. Eu pensei que nem Overstopping, sabe? Não. Você está indo lá na rua sem saída para bater. Ah. Boa. Boa, consegui roxinho. Linha de corrida, velocidade e restrição de rosto. Eu estou sofrendo aqui. Para fazer as curvas, não lembro mais. Tchau, tchau. Tchau. I understood stopping this lamp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A volta de saída dos box é foda Eu não vou conseguir fazer Não? Não tá conseguindo ficar no delta? Não Não É assim usar o IRS eu não consegui também não É mais uma volta eu acho Pode? Não sei Os reparos de carro têm nos levado um pouco Tô verde E tô roxo Conseguiu É Consegui Nem sei quanto tempo Mais que você Mas consegui Quatro décimos Três décimos Três Trinta e cinco centésimos Mais Mas eu errei pra caramba Mas eu acho que a primeira volta que eu fiz Do IRS mesmo Eu acho que eu fiz um Um 41.9 E você fez 42.0 Eu acho que a diferença foi muito pequena Pro tanto que eu errei Acho que fui bem então Vamos sair então E pro próximo Pode ser Vamos lá Vou tomar sessão A primeira volta que eu fiz A primeira volta que eu fiz Umina É Ou A exploited Três 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 Essa corrida não é que nem a anterior, penaliza muito mais se você errar. É, essa aqui não pode errar. É só que você não pode errar nada, entendeu? Ao anterior, você pode dar umas erradinhas e você perde um pouco de tempo, mas tudo certo. Não pode errar igual eu errei, que daí você perde muito tempo. Mas, ainda assim, você não quebra o carro necessariamente, né? Exatamente. Esse daqui ser um errinho, custa asa dianteira aí. É, custa 30 segundos. Vamos fazer esse race strategy, então, primeiro. Eu também. Não puxar o carro ainda, o traque ainda está verde. Sim. Tô usando qual acerto? É aquele que eu passei? É um que tá com o nome Bakudimil. É, então deve ser. Você fez ajuste ou é aquilo lá mesmo? Eu... Eu mexi alguma coisa, eu lembro. Eu mexi alguma coisinha. É... Eu mexi o balanço de freio, eu acho. Joguei o freio, o break bias, o break bias, eu coloquei 54 vezes 50. É... Com isso, freio mais com a traseira, né? Isso. Isso. Por tanto de... Baisica que sai do seu carro, nosso carro tá relativamente baixo. É... Não sei se esse jogo é realista nesse nível. Acho que sim velho. Não sei se esse jogo é realista desse nível. Tá... O que você está fazendo agora é no final o pneu desgastado fica muito mais dificil. Isso é só horrível, horrível. Eu atornei mal a segunda perna do S ali, quase fui no muro. Eu atornei bem mal o S do castelo, perdi tempo pra cacete ali. Eu perdi depois do S do castelo, sabe, a primeira que tem. Odeio aquela curva. A saída do castelo. Eu também odeio. Estou no limite do Delta. Bem, bem próximo. Mas aqui melhora. É, pois é. É o que salva. Mal dividido esse Delta. É, ou está preparado para um carro sem asa. Desculpa, com muita asa. Eu já comecei vermelho, mano. Verde, por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu estou 300 e 5. 400. 400 negativo. Acabei de mostrar que fica verde de novo. 500 negativo. Não sei se eu consegui, não. 700. 900 que é essa. Não vai dar, não. Eu errei no final. Errei pra caramba no final. Ah, tinha ligado o DRS exatamente na hora perfeita. E desliguei. Não rolou pra mim. Vou pegar a entrada da atalha. A entrada não. Alguém na minha frente. Uma McLaren. Oh, desculpa. Mercedes. É o Max. O Max. Oi, mano. Pego. Usa o meu, por enquanto. Usa o meu, por enquanto. Usa o seu. Tá bom. Tá bom. Eu perdi. Tá bom. Tá bom. Oi, mano. Tá bom. Acredito. Nós temos que voltar pra no final desse lado. Você tem que voltar pro box. Eu joguei fora o treino inteiro. Eu vi você falando com ela. Não, a pior é que eu não tava ouvindo pro final. Não, não vi né? Ele tava tentando ouvir e não conseguia. Aí, não conseguia fazer nenhuma coisa na outra. Ficou bobo pra caralho Foda Compreendo isso Muito bem Foi bobo em cima, né? Devia ter deixado o jogo no automático Era melhor deixar o jogo no automático Fazer uma volta depois Do que fazer a merda que eu fiz Espero que esse programa aqui Tem que completar 3 voltas Enche o saco É o maior Consegui 4 de 5, não vou montar não Consegui 4 de 5 Não vou fazer de novo não Mesmo só fazendo 2 voltas Você conseguiu 4 de 5 Temos que gastar tempo Repairando o dano para o carro Eu Vou ter que ir pra última volta Porque essa daqui já está tudo cagando Foda Quebrou alguma coisa? Não Caralho, você bateu pra cacete Ai Nossa Agora bati Quebrou a traseira? Não Desastre, mano Fala que a traseira está danificada Mas está verde no bagulho Dando o terminal Caralho Caralho Ai que catástrofe Ai que bosta Que catástrofe Tamo bem Décimo e décimo primeiro Eu prevejo que essa corrida vai ser uma bosta É Eu normalmente Eu quero jogar essa corrida Porque eu acho ela bem legal de jogar Mas eu sei que vai ser uma merda Cara, como que eu posso fazer Pra Sei lá Prear antes Não sei o que eu estou fazendo de errado exatamente Tá parecendo o Ricardo que falou que na corrida lá em Silverson Ele falou assim Não era Tipo, não tinha uma ou outra curva que eu estava perdendo tempo Que eu estava fazendo mal Era tudo Tava tudo assim Nada parecia que eu consegui fazer Ele falou assim Parecia que meu carro não tinha aderência Igual dos outros carros É, eu vou ter que fazer treino de novo Porque eu não consegui Você conseguiu 0 de 5 É o 3 de 5 Cara, 3 de 5 aceitável, não é não? É, eu não consegui nem um ponto do Eu não completei as 3 voltas Eu também não Eu fiz 4 de 5 sem completar 3 voltas Completei só 2 Eu fiz 2 entre o delta É, eu não consegui Porque precisa pra ficar verde Eu acho que precisa de 3, né? Pra ficar roxo, eu acho Ah, tá Eu precisei de 2 pelo menos Eu não consegui nem 2 Consegui só 1 Bom, vamos fazer o ritmo de classificação aí Pra É pra tudo Então, vamos fazer o ritmo de classificação aí Assim... E aí E aí E aí E aí Uma coisa também que é DOS, Qualify daqui, errou uma vez já era. Tem que voltar para os boxes. Tentar de novo. É, mas a questão que eu digo que é uma volta muito longa, né? Ah não, mas dá tempo de sair duas vezes. Ah, mas não vai dar para ficar esperando tanto a galera abrir volta, né? Não. Errei. Curva 3 de novo. 2, curva 2 de novo. Um batido, essa vez pelo menos. Batei ali, é foda. Perdi toda a velocidade do retão. Essa foi a curva 3 Foi a curva 2 que eu errei Ah, da rua sem saída Nossa, perdi muito tempo no meio, na parte de passar a minha Caralho, essa volta foi difícil, viu, mano? Eu perdi também muito tempo Fiquei vermelho a volta inteira Fiquei vermelho a volta inteira Mas muito? Não, porque vermelho a volta inteira, só fui na reta 600 Que? Estou 600 vermelho Antes da reta? Estou antes, estou no final do percurso Conseguiu? 400 300 250 200 100 Puta, não consegui Puta, que merda Tem que fazer de novo Tem que fazer de novo Quero ser voltar para os blocos Ficar de novo, né? Tem Posta, cara É, eu não consegui por 80 Tem que vermelho Ainda tem um barco de combustível Só tem um barco de combustível Tem que fazer de novo 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 É É, então Não dá para pegar e querer fazer duas voltas com Um jogo de pneu Ou no qualifier Penalte Olhe as pontes no screen Que mostram sua velocidade E distância Para a linha de limitação 12% Em 3 voltas São os pneus traseiros no caso, né? É É Também 12% Essa pista aqui é uma pista onde É a aderência mecânica muito forte, né? Tipo Tração na saída de curva Só a gente completou volta É, a gente completou volta É, só nós dois Ninguém mais completou volta Ah, entendi Completou volta No seguinte Na situação de que A gente Nosso box Nossa parada do box É depois da linha de chegada Daí completa a volta Não, não De retorno Eu não tenho nenhuma Nenhuma outra referência É Tem Seu primeiro setor Você fez dois décimos mais rápido que eu É Lá aí no meio eu caguei tudo Ah O Speed Trap Não é no retão É na segunda reta do DRS Ok Ah Eu não do que a Speed Trap Ah 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 Não é Não é Essa pista também tomou bastante warning Naquela curva antes do oeste do castelo Eu não chego a tomar um warning não Eu quase toda corrida tomo um ou dois warnings ali pelo menos Se invade tanto assim? Então, tem hora que eu acho que eu vou fazer do jeito certo e eu aparentemente corto muito Eu tento achar o limite, só que parece que não tem consistência no limite Nossa, mas o speed trap é antes do EFS, mano Qual a lógica? Doado Biológica A gente deve estar realmente com menos asa que eles, porque o seu primeiro trecho foi muito melhor Os caras Já tô negativo Ah, mas Epin sai da frente Ele não vai sair da frente porque ele também tá fazendo volta... Ele não tá fazendo volta... Vamos ver se ele vai sair agora Não, tá vendo? Ele fodeu É, fodeu Isso 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 aí, Dime Isso aí, Dime Siga no zóia Essa parte eu odeio Amém Tô um segundo atrás Acho que eu vou direto pro box Não vai dar pra tirar Esquece Você perdeu meio segundo em relação a sua outra volta No primeiro trecho Mas me atrapalhou demais É, atrapalhou mesmo Pior que eu não tenho mais pneu pra fazer Porque eu gastei os dois sets Só tinha os dois sets Acho que só tem dois sets Eu ia dar a puta do mozick pin Que zica, mano É, esse treino aqui Ah, beleza, já era Não tem problema não Se apete